Henri Vallon foi médico, filósofo e psicólogo. Nasceu na França em 1879 e faleceu em 1962. Vallon dedicou-se profundamente ao estudo da criança por acreditar que esse era o melhor caminho para se compreender a origem dos processos psicológicos humanos. Ao estudar o desenvolvimento infantil, Vallon explorou tanto na dimensão cognitiva quanto afetiva e motora, ou seja, estudou o desenvolvimento de forma integral, recusando-se a aceitar abordagens que reduzissem o desenvolvimento humano a apenas uma dessas dimensões. Uma das principais bandeiras de Vallon é a de que a escola deve oferecer formação integral aos estudantes, quer dizer, formação afetiva, intelectual e social. Sua teoria representa um marco importante no pensamento pedagógico, pois até então a afetividade era uma variável pouco considerada no processo educativo. Os trabalhos de Vallon situam-se nos campos da psicologia genética e da psicologia do desenvolvimento. É importante não confundir psicologia genética com epistemologia genética. Elas se relacionam, mas não são a mesma coisa. A epistemologia genética é a teoria psicológica desenvolvida por Jean Piaget em seus estudos sobre como os indivíduos constroem conhecimento, ou seja, Piaget queria saber como alguém passa do estado de não conhecimento para o estado de conhecimento. A psicologia genética, por outro lado, está mais interessada em compreender quais as origens dos processos psíquicos. Grosso modo, podemos dizer que a epistemologia genética, de Piaget, interessa-se pelas origens do conhecimento. Já a psicologia genética interessa-se pelas origens dos processos psicológicos. Vallon não é o único teórico no campo da psicologia genética, mas é um dos mais relevantes. Vallon utilizou conhecimentos da antropologia, psicopatologia, neurologia e outras áreas de conhecimento para desenvolver seu trabalho de pesquisa. Ele entendia que os processos psicológicos têm origem orgânica, ou seja, biológica, mas que eles só podem ser bem compreendidos quando consideramos as maneiras pelas quais as influências socioambientais interagem com esses processos. Logo, seu método de estudo considera tanto as condições orgânicas quanto as exigências sociais que influenciam o desenvolvimento psíquico. Vallon entende que a estrutura biológica é a primeira condição para atividade psíquica, ou seja, não pode haver psiquismo sem um equipamento orgânico que o comporte. Contudo, a nossa mente opera sobre estímulos que são recebidos de fora do organismo. Logo, as condições orgânicas e as condições do mundo externo são as grandes mantenedoras da existência e do desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos na interdependência entre fatores biológicos e sociais. O desenvolvimento do pensamento infantil, segundo Vallon, não ocorre de forma contínua. Ele é marcado por descontinuidades, ou seja, crises e conflitos. Essas descontinuidades são resultado do amadurecimento do sistema nervoso que traz novas possibilidades orgânicas para o exercício do pensamento e de alterações no meio social que trazem situações novas e estímulos diferenciados. É do conflito entre essas duas condições que emergem o pensamento e a inteligência. Essa compreensão nos ajuda a reconhecer que conflitos e contradições fazem parte do desenvolvimento psíquico normal da criança. Não são necessariamente problemas a serem combatidos pelos educadores. De fato, as crises, muitas vezes, são dinamizadoras do processo desenvolvimental e, portanto, benéficas. A inteligência, segundo Vallon, se desenvolve após a afetividade, contrariando outras teorias psicológicas. Para Vallon, a inteligência surge de dentro da afetividade e estabelece com ela certa relação de conflito. Talvez seja por isso que nos interessamos mais em aprender as coisas que gostamos e evitamos aquelas que não se conectam com nossos afetos. Segundo Vallon, ao nascermos, somos frágeis seres orgânicos e o nosso desamparo biológico exige que outros seres humanos cuidem de nós. Essa condição de absoluta dependência caracteriza nossos dois primeiros anos de vida e, por isso, nos tornamos seres afetivos, ou seja, a emotividade do bebê, expressa no choro e no grito, garante que o adulto se mobilizará para atender às suas necessidades. Logo, a expressão emocional é uma linguagem, a sua função é fundamentalmente social. Ela é usada para comunicar necessidades. Essa afetividade tem raízes biológicas, mas, ao mesmo tempo, sua função é social. Não se deve confundir afetividade com amor e carinho. Quando falamos em afetividade, estamos falando das coisas que nos afetam. Todos somos afetados por elementos externos, como o olhar do outro, um objeto que chama atenção, mas também somos afetados por elementos internos, como a fome, as lembranças. Então, a afetividade é a capacidade de sermos afetados de forma positiva ou negativa por eventos externos e internos. O choro da criança, por exemplo, afeta o adulto que cuida dela. Esse caráter contagiante da afetividade humana permite que as expressões afetivas, como o choro, sejam culturalmente interpretadas pelo adulto, que então age para atender a criança. É no contexto dessa interação emocional e social que se dá o desenvolvimento cognitivo da criança. Mas Valon ainda destaca a importância das atividades motoras nesse processo, pois o bebê também expressa sua emotividade por gestos, expressões faciais, agitação corporal. O ato motor é uma atividade expressiva que comunica os estados emocionais do bebê e, ao mesmo tempo, gera estados emocionais nos adultos. Na medida em que a função simbólica se desenvolve, ou seja, que a criança se torna capaz de pensar sobre coisas que não estão presentes, de ver o desenho de um cachorrinho e associá-lo mentalmente a um animal real, essa sofisticação das capacidades cognitivas permite a internalização dos atos motores. Quer dizer, os atos motores vão diminuindo porque a criança desenvolve outros recursos para se comunicar como as palavras. Além disso, ela adquire maior controle e refino sobre o ato motor. No próximo vídeo, conheceremos os estágios de desenvolvimento infantil descritos por Valon. Não sejam bem, conheceremos os estágios de desenvolvimento infantil descritos por Valon. Não sejam bem, conheceremos os estágios de desenvolvimento infantil descritos. Obrigado.